Continuar o trabalho Pega dano de loja Trabalho em salão de novo, meu Vitor Aqui, ó Promatica Underscore 911 Falou hoje e amanhã Vou fazer curso Hummm Gosto a tocha, amiga Já deu tudo certo, né? Importante Promatica Underscore 911 Falou não sou dona de loja, não Trabalho em escola kkk Nossa O que você fez pra merecer isso? Puxa, que pena Vamos, Ana A Promatica trabalha na creche Creche Ela é babá, criança no colégio Não, se você vai trabalhar na creche Você vai babá até cuidar de adulto Eita Pô, você veio de lá de longe Pra poder me dar umas catucadinhas aqui? Vamos De lá de longe pra me dar umas patadinhas, né? É mesmo, né? Puxa ou vaca pra dar patada, liguei? Não é vaca pra dar patada não, mano Tem bezerro Tem égua véia Égua véia cega Vai dormir sem aí Eita, bota lá cá Peguei dois núcleos de... Onde tem dois núcleos? Não tem outra Não tem outra, né? Tem um monte de... Não, vai esperar Não é duas horas da manhã ainda? Olha, ela é dona da escola Olha, ela é dona da escola Não quero não Olha aí, virou mochila agora É? Carro, 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 carro Vitor, carro, Vitor Nois Cromatica underscore 91 Até sobra Falou eu trabalho com crianças do primeiro ao quinto ano Escola pública meu povo KKK A outra cabia é pequena É pequena Tá roxando, tá roxando Toma, otário Ele é hacker, não é? Ele é hacker Toma Arruchar nos infernos pra lá, vai Manera aí, ó Doidão Falei eu que o Gelinho Tiburo rebenta Essa cara do muro Esse vídeo tá tão usado Aí, cadê? Cadê o pessoal poder ver aí? Cadê? Compartilha, deixa o like A gente mata a chitada assim, ó No Gelinho Tiburo Eu vou chitar Eu não era o que é chitado Tem a pornografia infantil? Olha que isso Não pode Isso é proibido por lei Tem que dar cadeia Fica pra lá, Vitor É o meu momento Matamos o chitado, mano? Não mata qualquer uma Aí, ó Fica pra cá Fica pra cá Agora, Vitor Vem, 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 vem 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 Vem, 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 vem Vem, 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 vem Ah, ela trabalha com crianças do primeiro ao quinto ano, escola pública. Ah, o Victor quebrou o carro todinho. Vamos lá, pê também, Otário. Se ela trabalhasse aqui, ela ia dar aula pro Ravel. Então, ela ia te dar conversa. Bora, não tira não, tira não, vambora. Pode ficar a pé. Aham. Ela ia dar aula pro Ravel, né? Ela ia te dar do Ravel. A firma do Ravel. Ah, Paulo. Ele dá mole pra você, Victor. Aqui. Vai agarrar, ó, segura. Ele deve... 30 reais. Carrega-te o burro. Calma. Ah, é, né? Tá deixando o seu salvador pra trás, né? Acabando. Ele apelou ainda. Vai jogar, mano? Mano. Mano, vai jogar? Mano. Ele tá de noite, tá? Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Eu jogo quando começa a doer a bunda aqui, ó Alex, eu pensei que era exipão, Alex pro próximo É isso, bota a Vitória, tá isso, vai, bota Vai, bota a Vitória 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 Perderam Tem outra Aqui, ó Mais um Mais um Zero Ah, youth, убura Gente, eu sou foda! Vai vir, tá ali o bot, tá ali vir, tá ali vir Aba, kill! Vai vir Cateau, fica de joia aí, Cateau Vamo morrer pra chutada agora Só atropela, atropela, atropela Cateau Só um monte de coisa Vou botar aqui E aí E aí E aí E aí